A dica de hoje é o seguinte, para quem vai para Londres e quer tirar uma foto dessa do Big Bang Hoje eu vou mostrar uma dica muito legal, onde você consegue vir aqui para a parte de baixo da ponte Westminster Então é o seguinte, vamos para o Big Bang do Palácio de Buckingham Como você pode ver aqui, Palácio de Buckingham Dá uns 15 minutos caminhando, a gente veio no Palácio, aí pegou essa Birdcage Walk Veio andando e já chegamos aqui no Big Bang, onde é esse ponto marcado aqui Aqui é o Big Bang Só que infelizmente ele está em reforma, em restauração e reforma, então a gente não conseguiu tirar uma foto dessa aqui Viemos caminhando desde o Hyde Park A gente passeou no Hyde Park, que é aqui Aí viemos andando, paramos no Palácio de Buckingham e depois o Big Bang O Big Bang é esse aqui e o segredo daquela foto é o seguinte Se você não vier caminhando do Palácio de Buckingham, tem essa estação de metrô Westminster na frente do Big Bang Que está aqui Tem outras estações de metrô perto também Tem o monumento do Churchill aqui também E toda aquela parte do parlamento De Westminster Aí tem a ponte Westminster, que você atravessa a ponte Você vem, sai por aqui e a gente atravessa A ponte pra cá, vem caminhando Dá uns 5 minutos O ponto pessoal é esse aqui Pra gente poder ir debaixo da ponte Na parte de baixo pra poder tirar essa foto do Big Bang Então eu vou mostrar um outro vídeo que eu fiz da caminhada Até chegar nesse ponto pra vocês verem mais ou menos como é que é Então saindo do Google aqui um pouquinho Eu vou mostrar o caminho que é Só lembrando que aqui também tem uma universidade Deixa eu ver se eu acho ela aqui Eu acho que é essa aqui Ou esse prédio É, College London Eu sei que nesse prédio aqui, dessa universidade No terraço dele a gente consegue ter essa vista também Mas eu não fui E nesse prédio aqui também Eu acho Que a gente consegue Olha lá Deu 3D aqui pra mim É esse prédio aqui Esses dois prédios aqui é a universidade E esse outro aqui eu não sei o que que é Eu sei que a gente vê Subindo o terraço deles A gente consegue ter também essa visão Bem legal pra tirar foto do Big Bang E também da London Eye Que tá bem aqui A London Eye fica aqui O Big Bang aqui O Palácio de Banking lá pra trás Então aqui é um ponto turístico muito cheio Mas vale muito a pena também pra gente chegar até aqui Então galera Aqui eu tô na ponte Westminster Ali o Big Bang em reforma O parlamento O Rio Tamiza Aquele prédio da universidade que eu falei Que dá pra subir no terraço pra tirar foto O London Eye Então a gente vem Atravessa a ponte Vem caminhando Dá pra tirar bastante foto também Já desse lugar E aí a gente chega na escada e desce Desce um lance de escada Um lance A gente já vai vendo o parlamento A universidade As informações aqui Já tá cheio Porque o pessoal conhece bem também Aqui né Um lugar bom pra tirar foto Pra lá você segue Pela Olha do Rio E aqui Já vamos pra debaixo Na parte de baixo Da ponte Onde a gente tem aquela visão Pra tirar foto do Big Bang Num lugar muito bom A gente chegou no local É um beco Tem bastante cheiro de xixi Aí Atravessando aqui por baixo A gente vai lá pro London Eye E aqui na frente O Big Bang Uma pena que ele tá em reforma Em restauro Até 2020 E essa é a minha foto Se você curtiu o vídeo Se eu te ajudei De alguma forma Eu peço que você deixe seu like E também seguir o canal Pra gente poder Pra incentivar a gente A fazer mais vídeos E mais dicas pra vocês De viagens e turismo Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau